Vamos discutir as principais notícias da cultura pop desta semana? Aqui vai mais um Rapidinhas do Nerd Rabugento. O diretor neozelandês Taika Waititi, que foi indicado ao Oscar por um curta-metragem chamado Dois Carros Uma Noite, que está disponível no YouTube, e foi confirmado como diretor de Thor Ragnarok. Eu não conheço o trabalho do cara, mas está na hora de alguém fazer alguma coisa boa com Thor, pelo amor de Deus, só fizeram filmes ruins com Deus do Trovão. A curiosidade é que Taika Waititi fez uma ponta como ator em Lanterna Verde, no papel de Tom Kalmaku. Kalmaku. Hehehe. A Pepsi vai lançar uma edição limitada chamada Pepsi Perfect. Serão 6.500 garrafas baseadas no design da garrafa que nós vimos em De Volta para o Futuro 2. Ainda não se sabe onde elas serão vendidas, mas já se sabe que vai custar 20 dólares a garrafa. Nós aqui no Brasil podemos esquecer, dificilmente a gente vai ver uma dessas. Se sabe que 1.500 dessas garrafas serão distribuídas a New York Comic Con para quem estiver vestido como Mark McFly. Não temos carros voadores, não temos skates voadores, mas pelo menos nós vamos ter garrafas de Pepsi Perfect a 20 dólares, mais de 60 reais cada. Esse é o belo futuro em que vivemos. Keanu Reeves comentou que eles vão começar a produzir a continuação do divertido John Wick. Até aí tudo bem. Mas você já pensou que o primeiro era um filme de vingança? Mataram sua mulher, seu cachorro, roubaram seu carro e ele precisava se vingar. Qual vai ser a motivação do segundo? Vão matar seu novo cachorro? Seu gato? Sua vovozinha? Os caras vão inventar algum motivo idiota e o filme vai ser uma merda. Pode anotar. Faz umas semanas que foi confirmado o adiamento de Pacific Rim 2, o que normalmente significa o final do projeto, mas Guilherme Del Toro aparentemente ainda não jogou a toalha. No domingo ele soltou um tweet dizendo que almoçou com Maze Williams, a Arya Stark de Game of Thrones, e que se Pacific Rim 2 acontecer mesmo, ela vai ter um Jagger em mãos. O problema é que Guilherme Del Toro tem perdido credibilidade em Hollywood. Rumores dizem que Crystal Peak A Colina Escarlate virou um problema pro estúdio, e que o futuro de Pacific Rim vai estar ligado diretamente ao sucesso de A Colina Escarlate. Portanto, se você quer assistir a uma sequência de Pacific Rim, vá aos cinemas assistir A Colina Escarlate. Como Hollywood é movido a dinheiro e cada filme dos Transformers atingem a casa do bilhão de dólares, o presidente da Hasbro garantiu que vão ter filmes dos Transformers produzidos nos próximos dez anos, pelo menos. Mais dez anos de Transformers. Você quer ver mais filmes dos Transformers? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. É muito importante que você seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. E George Miller confirmou que teremos mais dois Mad Max. Os dois roteiros serão baseados nas histórias desenvolvidas por personagens do primeiro filme e eu chutaria que vai ser algo perto das histórias em quadrinhos lançadas logo depois do filme. E os filmes mais pirateados da semana passada foram Jurassic World, Tomorrowland, Exterminador do Futuro Gênesis. Já saiu a websérie de Fear the Walking Dead. Procurem por Flight462 no Youtube. Você sabia que Nicolas Cage recusou o papel de Aragorn em Senhor dos Anéis? Ele achou que seria um porre ficar longe de casa por três anos. A vida é feita de escolhas, aprendam isso, rabugentos. A vida é feita. Foi��案 Belagro Gênesis Tchau.